Eu quero que você olhe um pouco para a sua vida, se lembre de algumas coisas e agradeça a Deus, mesmo aquilo que foi difícil, mas te trouxe aqui, ah pastor foi terrível, mas talvez se aquele terrível não tivesse acontecido, será que você estaria aqui? O que trouxe você até aqui é a sua história, então seja grato a Deus, tem coisas que foram boas ou glória, tem coisas que foram ruins ou glória, porque você aprende mais no deserto do que no jardim florido, os seus maiores aprendizados e as suas maiores experiências com Deus se deram no choro, no pranto, na lágrima, na hora triste, no momento difícil, na madrugada, foi aí o maior aprendizado, o choro da madrugada foram as suas maiores experiências com Deus, é claro que o choro dura uma noite e a alegria vem amanhã, como é bom ter alegria pela manhã, mas para ter alegria pela manhã, tem que ter o choro pela noite, porque se não tiver o choro da noite, cadê a alegria da manhã? se a vida fosse só alegria, você nem saberia o que é alegria, então viva na presença de Deus e seja grato, agradeça a Deus.